E agora temos a participação de Salvador com a Rádio Educadora, 107,5 FM. Quem faz a pergunta é Sueli Diniz. Alô, Sueli, bom dia. Bom dia, Luciano Feixas. Bom dia, ministro Aloysio Mercadante. A Rádio Educadora agradece mais uma vez a participação nesse primeiro programa de 2012. Ministro, voltando àquele assunto que nós estávamos ouvindo há poucos instantes na área de defesa civil, a gente queria saber qual é a posição do Ministério de Ciência e Tecnologia com relação exatamente a esse monitoramento de alertas de desastres. O governo acaba de anunciar a intenção de formar um grupo constituído por integrantes de várias áreas para administrar a distribuição dessas ervas que são destinadas à prevenção e apoio aos antecedentes naturais. Como é que o senhor vê a formação desse grupo? Olha, Sueli, te dava também uma informação importante. Ontem tive uma reunião com o governador Jacques Wagen. Nós nos reunimos no início da tarde e acordamos, já estamos iniciando o processo de compra de um radar meteorológico para a Grande Salvador, que é uma das áreas que precisa de um radar específico. O Ministério vai entrar com o radar, o governador vai entrar com toda a infraestrutura, com a manutenção e com a operação do radar. E a aeronáutica vai fazer a operação técnica para poder integrar dentro de toda a cadeia de radares do Brasil. Então, também vai ser um instrumento muito importante. Estamos dando prioridade absoluta. As fábricas de radares demoram de seis a nove meses para entregar. Nós estamos vendo se a vencedora da licitação entrega um radar temporário e depois substitui pelo definitivo para, quando chegar o inverno em Salvador, a gente já possa ter um radar a mais para poder melhorar a nossa capacidade de prevenção. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a nossa responsabilidade é exatamente satélite, radar, pluviômetro, hidrômetro, é fazer o alerta. Do alerta para frente, o Ministério da Integração recebe o alerta e ele repassa para a Defesa Civil e faz a mobilização da Defesa Civil. As obras de prevenção, as obras de apoio à população atingida, aí é a Prefeitura, o Governo do Estado, o Ministério da Integração, o Ministério das Cidades. Nós estamos, por exemplo, hoje com várias rodovias interrompidas. Algumas, inclusive, no caso ali de Ouro Preto, as duas mãos foram interrompidas, duas barreiras monstruosas levaram à estrada. Então, o Ministério do Transporte está trabalhando para recuperar essas ferrovias, pontes que foram destruídas por essa elevação do nível dos rios. Então, o Ministério da Defesa apoia nos momentos de crise. O Ministério da Saúde criou uma Força Nacional do SUS, que exatamente está encaminhando kits de saúde para a população atingida, para você não ter, na sequela, doenças que se agravam. Então, há uma mobilização de muitos ministérios trabalhando junto, em parceria, para poder atuar nas áreas atingidas. O nosso Ministério, ele trabalha antes da catástrofe, ele trabalha no alerta, ele trabalha na prevenção, especialmente buscando salvar vidas, mas também os bens materiais. Por exemplo, esses rios que estão aumentando o nível das águas. Se a população é avisada e ela tem tempo de sair da casa, não só ela preserva a vida, como preserva os seus bens móveis. Às vezes, são os documentos, as coisas mais importantes que a família possui, e quando isso não é feito, não só, você pode perder tudo o que a família possui. É uma tragédia muito grande, é um sofrimento muito grande. Nós já temos hoje muitas famílias desalojadas, e são milhares. E nós temos famílias desabrigadas. Ou seja, os desabrigados, o Estado assume a responsabilidade. Coloca em centros comunitários, às vezes, em momentos de crise, numa forma improvisada, num estádio de futebol, numa igreja. Então, nós estamos fazendo um trabalho de coordenação, tanto na prevenção, que nós demos um salto importante este ano, nós não tínhamos um sistema de alerta como temos hoje, na parte de mobilização da defesa civil, que foi a prioridade do Ministério da Integração no ano passado, foi construir a defesa civil, preparar a defesa civil, mobilizar a defesa civil, orientar a defesa civil. E estamos agora entrando numa nova fase. Por exemplo, nós estamos convidando as empresas de telecomunicações, nós vamos fazer uma reunião agora, no início dessa semana, com eles, que nós precisamos colocar, de forma mais ágil, pluviômetros automatizados. O que é o pluviômetro? É um equipamento que recebe a chuva, você sabe quanto choveu naquela localidade. Esse pluviômetro, que é automatizado, ele precisa de fibra óptica e energia, para receber a informação imediatamente no centro de monitoramento, para a gente poder saber, aquele terreno com tanto de chuva desmorona. Aí você pode dar um alerta muito preciso e muito localizado para aquela comunidade. Então, nós estamos conversando com algumas empresas, uma empresa, inclusive, já está participando dessa iniciativa, para nós colocarmos os pluviômetros nas torres de telecomunicações. Porque as torres têm energia e têm fibra óptica. Então, imediatamente, a gente poderia... Então, como elas estão em morros estratégicos, nos grandes centros urbanos, nós poderíamos rapidamente melhorar muito a nossa rede de pluviômetros e a nossa capacidade de análise. Então, nós já estamos comprando 3 mil pluviômetros, 1.500 de automatizado e 3 mil manuais. Esses manuais, nós vamos distribuir para a Defesa Civil, para ela colocar naquelas comunidades e treinar a comunidade local, porque aí é manual. Ela vai olhar e vai ligar pelo celular e avisar o que está acontecendo. Porque tem algumas regiões que nós não temos fibra óptica, não temos como colocar um pluviômetro automatizado. Então, nós vamos colocar o manual e vamos treinar, que também é uma forma de educar a população para acompanhar as chuvas e saber exatamente o que está acontecendo. Então, o esforço é muito grande para todo esse trabalho de prevenção, que é a responsabilidade do nosso Ministério. Na área de prevenção, eu acho que era muito importante convidar, Luciano, o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração, para eles falarem todas as providências, os programas que são feitos, com tensão de encostas, muros, barragens para a represa de água, para diminuir o volume e a velocidade, enfim. São muita remoção de população. Tem áreas que não têm saída, vai ter que remover Minha Casa Minha Vida, vem também para dar suporte à remoção. Agora, nós temos uma população imensa, um crescimento desordenado ao longo da história, que está totalmente exposta, e o nosso trabalho hoje é mais de prevenção no sentido da mobilização e de salvar a vida dos pertences, principalmente a vida das pessoas.